Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir coisas curiosas que você não sabia. A menor ave do mundo, o beija-flor, além de ser a única que consegue voar pra trás, possui cores cintilantes em seu corpo. E ao contrário do que muitos imaginam, essas cores não vêm da pigmentação das penas. Na verdade, elas são resultado de um fenômeno conhecido como iridescência. Tal fenômeno acontece quando as cores do arco-íris são refletidas em uma superfície. Fatores como o nível de iluminação, umidade, ângulo de visão e desgastes podem alterar as cores de um beija-flor. E seus filhotinhos, conseguem imaginar o tamanho? São realmente muito pequenos, não chegam a dois centímetros. Na Costa Rica, Equador e outros países da América do Sul, se pode encontrar a psicótria elata. Pesquisadores acreditam que essa planta com flores que se parecem lábios carnudos, evoluiu pra sua forma atual pra atrair polinizadores. O que inclui abelhas, beija-flores e borboletas. Devido ao seu habitat bastante específico, não é fácil encontrar essa planta. Ela costuma crescer em solos ricos em matéria orgânica e frequentemente irrigados. O que torna sua localização ainda mais complicada, se compararmos com outras plantas mais comuns. A megalocórnea é uma doença congênita nos olhos que causa o alargamento da córnea. Pode ultrapassar de 13 milímetros e não é progressiva. E é presente desde o nascimento. Pacientes com essa condição apresentam câmara anterior mais profunda do que o normal. E em muitos casos, apresentam altos graus de miopia e astigmatismo. Por outro lado, e mais raro, é a microcórnea, onde a córnea do paciente mede menos de 10 milímetros de diâmetro. Semelhante à competição equestre, na Suécia se pratica o canihopping, uma competição de salto muito fofa de coelhos. Este esporte existe desde 1980. Eles saltam sobre obstáculos parecido com aqueles em competições equestres. Os donos guiam os animais com uma coleira pelos obstáculos e ganham a dupla com menos erros de percurso e menor tempo. Há relatos de coelhos que saltam até 1 metro. O emu e o kiwi são duas aves bem diferentes. O emu pode medir até 1 metro e 90 de altura, enquanto o kiwi não ultrapassa os 45 centímetros. O mais curioso sobre eles é que eles põem ovos que medem quase o mesmo tamanho. Um ovo de emu representa apenas 2% do peso corporal da mãe, enquanto o kiwi corresponde a 20%. E isso é muito, se você colocar em perspectiva, pois um bebê humano prestes a nascer representa 5% do peso total da mãe. O epitáfio de 100 quilos é a composição musical completa mais preservada que existe, incluindo notação musical. Essa inscrição data um período que varia entre o século II a.C. até o ano 100 d.C. A canção, cuja melodia e ritmo foram cinzelados juntamente com a letra, foi encontrada num túmulo na Turquia. Não existem indicações sobre o tempo e velocidade da canção. No entanto, esta é sua letra. E é assim que os grandes estudiosos acham que ela poderia ser ouvida. Um pássaro amazônico que vive no sudeste do Peru desenvolveu uma curiosa estratégia de defesa contra os predadores. Quando o filhote, a chorona cinza, tem uma penugem que lembra os pelos de uma lagarta venenosa que vive na região. Isso é conhecido como mimetismo, um fenômeno no qual duas ou mais espécies são similares na aparência, embora apenas uma é perigosa e a outra é apenas a imitadora. A trimetilaminúria é conhecida como síndrome do odor de peixe. É uma estranha condição onde o hálito, o suor e a urina da pessoa contém excesso de trimetilamina, uma substância que produz um odor característico que se assemelha muito a peixe podre. Apesar da doença não trazer risco direto à saúde, os portadores acabam sofrendo bastante preconceito, já que falta conhecimento sobre a condição. As abelhas podem voar a mais de 9 mil metros de altura e isso é mais alto do que o Monte Everest. Durante o voo, as asinhas das abelhas batem aproximadamente 11,4 mil vezes por minuto, produzindo o típico zumbido que ouvimos quando elas estão por perto. Você sabia que as árvores reconhecem seus filhos? Se uma árvore da mesma espécie começa a crescer perto delas, elas enviam carbono e nutrientes através das raízes, para que cresçam saudáveis. E também impedem o crescimento de suas próprias raízes, para que as jovens tenham mais espaço para crescer. De acordo com a ciência, a forma mais fácil de reduzir a temperatura corporal não é bebendo água, senão despejando sobre a cabeça. Mas se isso não for possível, você pode colocar os pulsos sob água fria por cerca de 30 segundos. Alimentar os patos com pão é uma das piores coisas que você pode fazer. Sim, você tira a fome do animal, mas não fornece nenhum benefício nutricional a ele, causando sua desnutrição. Esta é uma pintura rupestre. Talvez a mais famosa ficava nas paredes de cavernas de Aranã, em Valência, na Espanha. Estima-se que foi pintada há cerca de 8 mil anos, e mostra uma pessoa pendurada numa espécie de cipó, se esticando para alcançar uma colmeia e coletar o mel das abelhas silvestres. O sabor do mel é o segundo mais doce que se encontra na natureza, depois das tâmaras. O curioso dessa pintura é que se há 8 milênios atrás, o autor tivesse deixado o pote de mel no mesmo lugar, é muito provável que ele ainda estivesse bom para consumir. Isso é possível por uma série de fatores que operam na mais perfeita harmonia. Uma delas é a falta de água, que impossibilita a sobrevivência de bactérias e fungos. Outro fator é que o mel é extremamente ácido, e essa acidez mata os micro-organismos. E falando ainda de bactérias, você sabia que seu apêndice armazena pequenas amostras de bactérias benéficas? Num caso de uma emergência como uma infecção intestinal, seu corpo pode repovoar essas bactérias no sistema digestivo. Há milhões de anos atrás, existia um bicho preguiça submarino, o talasocnos. Possuía grandes e fortes braços que lhes permitiam segurar as rochas submarinas enquanto se alimentavam. Isso que você está vendo são cargas elétricas que ocorrem dentro de um furacão vista a partir do espaço. Você sabia que quando construíram os dirigíveis, a ideia era ancorá-los no topo dos edifícios? A partir dali, os passageiros poderiam embarcar e desembarcar. Isso nunca aconteceu, pois decidiram que seria muito perigoso. Esta lagarta com aparência de joia foi descoberta em 2012 no sul do México. O nome dela é a craga coa, mas os cientistas apelidaram de lagarta de vidro. Seu corpo gelatinoso a ajuda a se defender de ataques de predadores, como as formigas, que ao tentarem mordê-la, ficam presas nos cones gelatinosos. Essa defesa, no entanto, é pouco eficiente contra ataques de predadores maiores. E essa é sua aparência quando ela consegue chegar à fase adulta. Isso que você vê não são estruturas em um planeta alienígena. São árvores cobertas de neve. Ao norte da Finlândia faz tanto frio e é tão úmido que a neve se acumula desta forma nos galhos das árvores. As abelhas dançam e giram para indicar aos seus colegas de trabalho a distância e a direção para uma flor. A duração da manobra indica a distância da flor. Quanto mais tempo, mais longe estará a flor. O ângulo que lhe gira indica a direção da flor em relação ao sol. Você sabia que um cartão de aniversário eletrônico tem mais poder de dados do que todas as forças aliadas tiveram durante a Segunda Guerra Mundial? A água fria é o único alimento com calorias negativas, já que seu corpo deve gastar energia para aquecê-lo. O propósito da história Bela e a Fera era de convencer as mulheres daquela época de que o casamento arranjado podia funcionar. Os animais que botam ovo não têm umbigo. É algo bem óbvio se você pensar como eles nasceram. Este é um bebê imitador poliglota do norte. O problema desse passarinho era um nó que se formava nos dedos. Algo comum, principalmente nos mais jovens. Ele só conseguia ficar na ponta dos pés, causando desconforto e sofrimento. Até que o centro de reabilitação resolveu esse problema de uma forma muito criativa. Eles fizeram pequenas raquetes de neve, uma espécie de gesso improvisado. Duas semanas depois, seus pés começaram a funcionar normalmente e ele foi solto na natureza logo em seguida. O chevrotem, também conhecido como cervo-rato, é um mamífero com os menores cascos do mundo. Ele parece um cervo, mas é do tamanho de um coelho e vive no sudeste da Ásia. A cor do passaporte mais comum do mundo é azul, com 82 países. É seguido pelo vermelho com 66, verde com 44 e finalmente o mais raro de todos. O preto. Somente 7 países têm passaporte dessa cor. Alguns animais como cães e gatos não têm capacidade de sugar água como fazem os humanos. O que eles fazem é usar sua língua para formar uma espécie de bolsa que recolhe a água e leva diretamente à sua boca. É praticamente uma colher. Você já escutou alguém dizer que está acima do peso porque seus ossos são pesados? Eu não sou gordo. É esse pelo que me faz parecer gordo. Isso é totalmente falso, pois os ossos são muito leves. Seu esqueleto representa apenas 15% do seu peso corporal. Um humano adulto pesa seis vezes mais do que seu esqueleto. Ao longo de sua vida, você respira ar suficiente para encher entre 95 e 100 balões de ar quente. Desde que pisamos pela primeira vez na Lua em 1969, os humanos deixaram mais de 180 toneladas de lixo. Desde sondas, bandeiras, alicates, lenços umedecidos, tampões de ouvido e 96 bolsas de dejetos humanos. O principal motivo de termos deixado tanto lixo na Lua é o peso. Trazer de volta à Terra uma nave cheia de lixo é custoso e complicado. Você sabia que o Papa João Paulo II e a Madre Teresa de Calcutá foram os protagonistas de uma série de histórias em quadrinhos da mesma casa que criou o Homem-Aranha e o Homem de Ferro? Eles usaram essas figuras religiosas como protagonistas em várias de suas histórias. Essa é a maior estátua do mundo e tem o dobro do tamanho da estátua da Liberdade. A estátua da Unidade está localizada na Índia e mede 182 metros. Você já deve saber que os pássaros fazem barulho para voar e esse é o som que produz as asas de uma coruja. Não ouviu nada? Isso é porque, ao contrário de outros pássaros, as plumas das corujas são macias e fechadas. Isso abafa o som produzido pelo ar e pela fricção. O Octo Baixo é um instrumento musical que produz um dos sons musicais mais graves em todo o espectro audível para o ser humano. É gigante, mede aproximadamente 3 metros e 75. Para tocá-lo é necessário uma plataforma e um mecanismo que ajuda o músico a pressionar as cordas, já que é praticamente impossível alcançar apenas com os dedos. Essa pequena casa, localizada numa cidade de Cão, é considerada a menor casa de todo o Reino Unido. São 3 metros de altura, dividida em dois andares. Parece até casinha de boneca. Estes são ovos falsos de tartarugas. Possuem dispositivos de GPS que permitem localizar os caçadores furtivos que saqueiam os ninhos das tartarugas para fazer negócios com seus ovos. Este ultrassom de um útero materno mostra como os gêmeos se movem. Parece até que eles estão se chutando. Isso é o que pode acontecer com uma pessoa, caso ela esteja ao lado de um pneu quando ele estoura. Claro que essa não é uma pessoa de verdade, é apenas um manequim de testes. Esta animação mostra a velocidade que gira em seu próprio eixo cada um dos planetas do nosso sistema solar. Vênus é o mais lento e Júpiter o mais veloz. A Arto Pleura foi uma centopeia pré-histórica. Podia chegar a 2 metros e meio de comprimento. São os maiores invertebrados terrestres de toda a história. E apesar da sua aparência horripilante, tudo indica que elas eram herbívoras. Esta é a carta do Pokémon mais cara do mundo. A carta Pikachu Illustrator. Foi entregue como prêmio aos vencedores de um concurso de ilustração da Kokoro Comics em 1998 no Japão. Existem apenas 10 dessas cartas. E sabe por quanto foram vendidas? 233 mil dólares. A criatura mais velha do mundo encontrada viva foi um molusco de 507 anos de idade, conhecido como Ming. Os pesquisadores o mataram acidentalmente ao tentar abrir para descobrir sua idade, que até então era misteriosa. Este comportamento das abelhas é chamado de Fast Tuning e podemos observá-lo quando as abelhas estão trabalhando juntas para criar um favo de mel ou repará-lo. Um estudo sugere que duas horas de silêncio por dia impulsiona o desenvolvimento celular no hipocampo do cérebro onde as memórias são formadas. A megalopígio operculares é considerada um inseto muito perigoso. Quando ameaçada, a lagarta balança suas duas caudas com raiva e cospe ácido fórmico. No filme Se Beber Não Case, Mike Tyson possui um tigre que é sequestrado de sua casa pelos protagonistas. E não é piada. Realmente o pugilista teve um tigre de bengala em casa, que chegou até arrancar a mão de uma mulher que invadiu o cercado. A Coca-Cola controla aproximadamente 500 marcas e produz cerca de 3,5 mil bebidas diferentes com elas. Se você resolver experimentar uma por dia, levará aproximadamente nove anos para ter bebido todas. Roxo é conhecido como uma cor real, porque era o corante mais difícil de extrair nos tempos antigos. Vinha de caracóis marinhos e era tão raro que valia seu peso em ouro. Apenas a realeza podia pagar. O primeiro relógio à prova d'água foi criado por Hans Wilsdor, fundador da marca Rolex. A empresa é administrada por uma instituição de caridade sem fins lucrativos e doa 90% do seu lucro. Isso porque aos 12 anos ele ficou órfão e aos 63 viúvo. Sem descendentes, decidiu que a Rolex atuaria como uma força perpétua do bem. Ácido, decapitação, kamikaze e resina grudenta são todas as defesas das abelhas sem ferrão. A população da cidade de Witcher, no Alasca, é de 218 pessoas e quase todas elas vivem em um único prédio de 14 andares. O edifício abriga uma escola, uma delegacia, duas lojas de conveniência, uma pousada, um hospital, uma igreja e correios. O templo Angkor Wat, no Camboja, é 100 metros mais alto que o Taj Mahal e foi construído com mais pedras que a grande pirâmide de Gizé. Faraó Hatshepsut foi a única mulher faraó do Egito. Toda primavera, esta pata entra no hospital Thompson Health para botar ovos e ter seus filhotes. Depois que seus ovos são chocados e os filhotes nascem, a mãe pata e seus patinhos caminham pelos corredores do hospital. Ela segue sempre o mesmo caminho. Por isso, os funcionários do hospital tentam guiá-la para evitar que os animais se desviem ou se percam. Esta lagarta venenosa chamada Megalopigio Perculares possui uma pelugem parecida com os cabelos de Donald Trump. Por esta razão, ela foi apelidada de Trump Pillar. Este é o nascer do sol durante um eclipse solar. A lua bloqueia parte do sol, dando a ilusão que há chifres nascendo no céu. O esmalte dos seus dentes é mais duro que o casco de uma lagosta ou o chifre de um rinoceronte. É feito de fosfato de cálcio mineralizado, a substância mais dura que um ser humano pode produzir. Por mais incrível e ilógico que pareça, o lula molusco do desenho Bob Esponja não é uma lula, como seu próprio nome sugere. Na verdade, ele é um polvo. Bom, ao menos foi o que disse o seu criador, Steven Hillenburg. Assim como se vê o rosto de um pougue, quando faz uma ressonância magnética. Depois de passar 11 meses no espaço, Scott Kelly, à direita, parece mais jovem do que seu irmão gêmeo. Os olhos humanos vão ficando amarelados com o passar do tempo. É devido a isso que à medida que envelhecemos, o céu parece menos azul. No povo de Khontong, na Índia, os nomes das pessoas são pronunciados cantarolando, como se fossem canções. Quando o bebê está prestes a nascer, a mãe compõe uma pequena canção que será o nome do bebê. E esse é o nome da menina que essa mulher segura nos braços. Os cabelos que vemos no milho faz parte do órgão reprodutor da planta. Elas se sobressaem para capturar os póles que voam pelo ar. Você sabia que os tênis com solas de ar foram criados a partir de botas espaciais? Essa tecnologia foi criada para absorver impactos e dar estabilidade para as botas dos astronautas. A Sony lançou um termorregulador portátil, que você pode controlar a partir do seu smartphone. É ideal para as pessoas que transpiram muito. Pode ser comprado por apenas 140 dólares. Existe um projeto na Islândia que visa mudar a forma das torres elétricas para essas enormes silhuetas humanas. Inclusive podem ter poses diferentes. Sem afetar sua função de transportar energia elétrica. Esta planta suculenta, chamada Crassula Hobbit, também é muito conhecida como orelhas de Shrek. Por que será? Esta é uma das obras de arte mais polêmicas do nosso tempo. Usando excrementos como tinta, o artista Katsu pintou um retrato de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Existe uma mina em Kansas, Texas, onde você pode ficar com os minerais que você encontra. Desde sua abertura, centenas de pessoas já encontraram pequenos diamantes nesse lugar. Os pigmentos no solo da ilha de Hormuz, no Irã, pintam por alguns metros o Oceano de Vermelho, pois o terreno contém muito ocre, um pigmento natural. Estas gigantescas flechas no chão são restos de uma rota do Serviço Postal dos Estados Unidos. Era um guia visual para os pilotos. Os olhos dos avestruzes são dos maiores do reino animal. No entanto, seu cérebro não é maior do que uma noz. Alguns asteroides que vemos na trilogia original de Guerra nas Estrelas eram batatas pintadas de cinza. Esta é a intimidante aparência do peixe telescópio. Eles vivem no fundo do oceano. Os estudantes da Universidade de Taipei criaram picolés de gelo usando as águas dos rios e lagos de sua cidade. Isso para aumentar a conscientização e evitar que as pessoas joguem lixo nos rios. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico e estadunidense se uniu com a Companhia Bicycle para criar um baralho de cartas que revelava mapas e rotas que ajudavam os prisioneiros de guerra a escapar. Para revelar o segredo, era só submergir as cartas na água. Você sabia que existe uma variante do xadrez onde se pode jogar até três pessoas ao mesmo tempo? Na verdade, existem mais de 50 variantes de xadrez convencional, nos quais são jogados com diferentes tabuleiros, peças e regras. Inclusive, existe uma versão chamada Knaimer, no qual se joga com cartas e não com peças. No Japão, existe um curioso esporte chamado Botaoshi, que literalmente significa derrubar o poste. Cada partida é disputada com pelo menos 75 membros em cada equipe. E o objetivo é simplesmente derrubar o poste do oponente. No ano de 2003, a banda de rock metálica fez um show na Antártica, apenas para obter o recorde mundial por ser a primeira banda musical a tocar em cada um dos sete continentes. Se você cruzar os olhos quando ver uma fotografia estereoscópica, você verá uma ilusão de uma terceira dimensão. A Google tem sua própria marca de preservativos, com as cores do seu logo e a legenda I Feeling Lock, que em português significa eu me sinto com sorte. Na verdade, não é vendido. São doados aos seus funcionários. Royabatio é conhecida como a floresta mais assombrada do mundo. Foi habilidada de o Triângulo das Bermudas da Romênia, porque muitas pessoas desapareceram neste lugar. O maior tobogã aquático do mundo se encontra no Parque Escape, na Malásia. Começa no topo de uma colina e mede mais de um quilômetro. Um estudo feito em 2015 concluiu que o perfume Bombshell da Victoria's Secret é mais eficaz em repelir os mosquitos do que a maioria dos repelentes de insetos. Um zoológico britânico teve que separar cinco papagaios desbocados que, segundo os tratadores, estavam encorajando uns aos outros a usar palavrões para xingar. Billy, Eric, Tyson, Jade e Elsie se juntaram à colônia de 200 papagaios cinzentos do zoológico em agosto e logo revelaram uma tendência para a linguagem de baixo calão. Apesar de divertir muito o público, eles foram separados para poupar os ouvidos das crianças. Os japoneses produzem madeira há 700 anos sem derrubar árvores. No século XIV, a extraordinária técnica Daisugi nasceu no Japão. Na verdade, os Daisugi prevêem que essas árvores sejam plantadas para as gerações futuras e não sejam cortadas, mas sim podadas, como se fossem bonsais gigantes, aplicando essa técnica aos cedros. A madeira que se obtém é uniforme, reta e sem nós, praticamente perfeita para a construção. Este é um buquê de flores flutuante criado por Makoto Azuma. Se encontra no Mar Hinoba, nas Filipinas. Mede 4 metros e foi montada com 10 mil flores e 100 folhas de bananeira. Foi feita peça por peça na água e seu criador utilizou apenas uma jangada. O povo Bajal, encontrados nas regiões litorâneas do sudeste da Ásia, conseguem ficar até 5 minutos debaixo d'água. Eles são pescadores profissionais e, de acordo com algumas pesquisas, possivelmente têm traços genéticos diferentes de pessoas comuns. No decorrer de sua evolução, eles desenvolveram essas habilidades aquáticas que os auxiliam no dia a dia. A Tetratilostoma carlai é a menor espécie de serpente do mundo. Mede apenas 10 centímetros e é tão longa e fina quanto o espaguete. Estes são os trajes usados pelos cães russos durante as missões espaciais. Em 2014, Wang Shang-kun, um adolescente chinês de 17 anos, vendeu seu rim ao mercado negro para comprar um iPhone 4 e um iPad 2. Porém, 5 anos depois, vive numa cama, pois o restante de seu órgão falhou. Você sabia que existe a Bíblia Sagrada para jogadores de Minecraft? O intuito é chamar a atenção de crianças e jovens, replicando algumas das passagens mais famosas da Bíblia. Este jogo conta com dois exemplares, o Antigo e o Novo Testamento. Na base da Tokyo Skytree, torre de 634 metros de altura, existe um vasto complexo de entretenimento do tamanho de uma pequena cidade. Nele está presente a incrível Tentetsutou, uma katana forjada a partir de um meteorito. O responsável pela criação foi o renomado ferreiro Yoshindo Yoshiwara. Ele usou fragmentos do corpo extraterrestre chamado Jibeon de 4 bilhões de anos, constituído principalmente de uma liga de ferro espacial. O item pré-histórico foi encontrado próximo a uma cidade na Namíbia. Muitas pessoas acham que é difícil matar mosquitos. Na realidade, matar é a parte fácil. O verdadeiro desafio está em encontrá-los. Então, uma nova invenção israelense facilita a localização dos mosquitos com precisão em um ambiente fechado. A invenção se chama bisigo e é um sistema de laser que detecta os pernilongos e mosquitos. Uma vez detectado, o bisigo continua a circular em torno do inseto, para que os moradores possam eliminar os intrusos. Na Alemanha, existem paradas falsas de ônibus perto de hospitais onde vivem pessoas com demência e Alzheimer. O objetivo é manter a segurança dos pacientes que, eventualmente, conseguem escapar do hospital. Nessas paradas, os pacientes costumam esperar por um ônibus que nunca chegará. E lá eles ficam, até que alguém note sua ausência. Este jogo de 240 lápis foi criado a partir das cinzas e carvão de restos humanos. É uma forma muito original e um tanto estranha de conservar os restos mortais de um ente querido. Cada lápis vem carimbado com o nome do falecido. E é assim que se colocam as torres das linhas de energia elétrica, quando não há estradas próximas ou quando o terreno em volta se encontra muito acidentado, impedindo a passagem dos guindastes. Você sabia que as escamas de certas espécies de peixes são usadas para tratar queimaduras graves? Ocorre que seu alto teor de colágeno ajuda a aliviar as dores, além de reconstruir o tecido danificado. Eventualmente, as escamas desaparecem, mantendo apenas a pele saudável. Essa é a máscara mais cara do mundo. Custa mais de um milhão de dólares e é toda feita de ouro branco de 18 quilates e 3.600 diamantes encrustados. Foi um pedido especial de um empresário chinês. Michael Buffer ganhou quase 400 milhões de dólares com sua frase registrada. Procter & Gamble apresentou um protótipo de robô que vem te ajudar toda vez que acaba o papel higiênico quando você estiver sentado no trono. Funciona tudo através de um aplicativo. Esse formato de dente que parece de vampiro se deve a uma síndrome chamada displasia ectodérmica. É uma estranha enfermidade congênita que gera malformação nos dentes, além de pouco cabelo na cabeça e a ausência de glândulas sudoríparas. Se no inverno você caminhar por uma floresta de algum lugar muito frio, poderá se deparar com um fenômeno natural chamado gelo capilar. Essa estrutura costuma crescer sob escuridão durante o período de inverno. E embora seja comumente descrita como geada, o que é tecnicamente incorreto, os cristais de gelo são formados a temperaturas abaixo de zero. Logo depois são esculpidos em finas mechas pela ação de um fungo chamado Exidiopsis effusa. O papel do fungo neste caso é apenas esculpir, dando aparência de cabelos. Mas o cabelo em si não é o fungo. O modelo de tênis usado por Sonic no primeiro trailer do filme é um Puma Speed 500, que custa aproximadamente 135 dólares. O maior castelo de areia do mundo tinha uma altura de 17,65 metros. Foi esculpido em junho de 2019 e levou cerca de um mês para ser construído. Você já viu alguma torta com cabeças de sardinha? Stargaze Pie é um prato tradicional e extravagante da Inglaterra. É preparada com sardinhas, ovos e batatas. E caracterizada pela cabeça dos peixes que saem da massa, como se estivessem querendo fugir. Você provaria? Este close-up mostra uma caneta em ação. Isso nos permite observar em detalhes como se move a bolinha distribuindo a tinta. Você sabia que as lontras fazem malabarismo? Este comportamento é muito mais comum em espécimes jovens e velhos. Acredita-se que os velhos fazem malabarismo para combater o declínio cognitivo, enquanto que os jovens fazem para melhorar seu desenvolvimento motor. Assim é como uma gilete corta os pelos faciais. O câncer existe há muito tempo. Já foram encontrados ossos fossilizados de dinossauros com essa enfermidade. Em Helsínquia, capital da Finlândia, existe um Burger King com sauna em seu interior. Ou seja, você pode comer enquanto transpira as calorias. Alguém instalou uma câmera sobre a roda de um pneu e este foi o resultado. Este double-use, fabricado pela empresa Sunitronics, se limpa e se desinfeta automaticamente depois de cada uso. Assim seria a superfície de Marte se ela fosse composta por 71% de água igual à Terra. Você imagina qual seria o nome dos continentes e países? Assim é a saguina, uma planta europeia sob a lente de um microscópio. Parece centenas de carinhas coloridas e assustadas. Este grupo de imagens nos mostra a mudança de cor que sofreu a Estátua da Liberdade com o passar dos anos. Esse prédio em São Paulo, no Brasil, atrai centenas de maritacas por dia, há mais de 25 anos. Isso acontece porque esses pássaros comem a terra presentes nos tijolinhos que constituem a fachada. Isso ajuda as maritacas a reduzirem a toxidez presente em alguns alimentos que elas consomem. Aqui você pode ver uma cerda individual de escova de dentes recém-usada, visto por um microscópio. Bem nojento, não? É dessa forma que são consertadas as rachaduras de um asfalto. Essa substância negra e espessa que se obtém do petróleo se chama alcatrão. Os nobres tráceos eram levados ao túmulo com seus cavalos e carruagens. O que você vê nessa imagem é um sepultamento tráceo de mais de 1.800 anos atrás. Os arqueólogos acreditam que no sepultamento original as carruagens eram enterradas de pé e os animais eram introduzidos ainda vivos no buraco. Triste, não? Este sistema de devolução na Suécia classifica embalagens automaticamente. A cada vidro, plástico e alumínio é gerada uma recompensa onde as pessoas ganham um cupom de desconto em vários estabelecimentos. Os Silver Snipers são uma equipe de competição de jogo de videogame CSGO mais antigo do mundo. O membro mais jovem tem 62 anos e o mais velho 81. Ocean Sol, uma fundação localizada no Quênia, compilou desde 2005 mais de 2 mil toneladas de chinelos trazidos pelas águas no seu país. O que fazem com tantos chinelos? Obras de arte. Estas esculturas de material reciclado cheias de beleza e cor. Na região agrícola do Pampa, na Argentina, se encontra um bosque em forma de guitarra composta por mais de 7 mil cipestres e eucaliptos. Tem mais de 1 quilômetro de comprimento e é perfeitamente visível para os aviões e satélites que passam sobre a floresta. Tudo isso foi plantado por um fazendeiro chamado Pedro Martin Ureta e seus 4 filhos. Olha como algumas pequenas fazendas fazem para saber se os ovos estão ou não fecundados. Os ovos que se iluminam não estão fertilizados e os escuros significa que tem um pintinho crescendo dentro dele. Nos anos 80, mais de 73 mil cabines telefônicas estavam espalhadas por todo o Reino Unido. Hoje em dia, eles não estão mais em uso. A maioria deles acabou em uma pequena cidade chamada Carton Minot, ao norte da Inglaterra, neste cemitério de cabines. Aqui você pode ver uma rápida comparação visual do filme King Kong vs. Godzilla de 1962 e sua nova versão. O que você acha dessa evolução dos efeitos especiais? Hinsan-wa, que significa a rocha das três baleias, é uma formação rochosa de 75 milhões de anos, localizada na Tailândia. Ganhou esse nome devido a sua semelhança com uma família de baleias. Você já deve saber que é possível surgir um arco-íris duplo. O que você provavelmente não sabia é que o arco-íris secundário é quase duas vezes mais largo que o primário. Outra característica interessante é a sequência de cores, que são invertidas. Você sabia que elefantes podem ouvir com os pés? Suas patas, com grossas almofadas, possuem nervos hipersensíveis, que permitem detectar sons que outros elefantes fazem a muitos quilômetros de distância. O leite materno produzido pelas baleias tem tanta consistência que é similar ao da pasta de dentes. Observe como é um triplo mortal pra frente, seguido por um salto quádruplo pra trás. Foi alcançado pelo ginasta americano Austin Henrique Nassay. Seus dentes do siso, se é que você ainda os tem, podem suportar até 285 quilos de peso antes de se quebrar. Um koala foi a causa de um acidente múltiplo na Austrália. Por trás dessa imagem adorável, se esconde um verdadeiro caos. Tudo aconteceu quando o motorista que estava dirigindo na rodovia da cidade de Adelaide colidiu com outro carro, pois teve que desviar pra evitar atropelar um koala, que se encontrava vagando bem no meio da estrada. Felizmente, nenhum dos motoristas ficou ferido. Após o acidente, uma mulher pegou o koala, colocou em seu carro e não demorou muito pra ele se sentir bem à vontade, com sua carinha de despreocupado. Deve ser realmente apavorante atravessar essa ponte. O nome da ponte é Hao Han Xiao, que significa ponte dos homens valentes em chinês. Foi a primeira ponte de vidro do mundo, e antes ela era de madeira. Eles decidiram trocar suas folhas de madeira por folhas de vidro de 24 milímetros de espessura, tornando a experiência de cruzar a ponte aterrorizante. Em 2014, foi inaugurada a primeira sessão transparente, e muitos visitantes sofreram de ataques de pânico no meio da ponte, levando bastante tempo pra se recuperar. Esse é o maior peixe-espada já capturado até hoje. James Luke Hurt, um pescador de Oklahoma, Estados Unidos, pescou um peixe-espada com quase 2 metros de comprimento e um peso de 66 quilos. Bom, depois de confirmar as medidas desse peixe, ele o soltou pra que voltasse ao seu habitat natural. Essa é a megaloblata longepênis, a maior espécie de barata, medindo até 18 centímetros. Pulsares são um tipo de estrelas de nêutrons que ejetam jatos de partículas de alta energia sobre grandes distâncias. A mais longa já registrada foi de 37 anos-luz. Um ano-luz equivale a tudo isso de quilômetro. Devido às forças gravitacionais entre a Terra e a Lua, um dia fica 1,4 milissegundos mais longo a cada 100 anos, uma vez que a rotação do planeta vai ficando mais devagar. Isso pode não parecer muito, mas quando os dinossauros dominavam a Terra, por exemplo, um dia tinha apenas 23 horas. Todos sonhamos em algum momento com um sorvete gigante, tão grande que não podemos nem comer de uma vez só. Pois o sorveteiro italiano Dmitri Passiera tornou este sonho realidade ao estabelecer um recorde mundial pela maior quantidade de bolas de sorvete sobre uma casquinha, 125. Antes, as bolas de tênis eram pretas e brancas, até que decidiram que o amarelo era mais fácil de ver através da televisão. Cenocilicafobia é uma fobia caracterizada pelo medo paralisante e irracional de ver copos vazios. Você sabia que os terríveis experimentos feitos na série da Netflix Stranger Things foram experimentos reais realizados nas décadas de 1950 e 1960? A ideia era aprender a controlar o poder da mente para se obter mais vantagens durante a Guerra Freia. O experimento se chamou Operação MK Ultra. Essa é a vista sobre a estrada da Cachoeira de Langfonsen, na Noruega. Tem uma altura de 612 metros. Simplesmente impressionante. Niu Shen Li, de 26 anos, é estudante de Biologia e comprou uma centopeia venenosa de 43 centímetros de comprimento em 2014. Apesar de divulgar imagens da centopeia andando tranquilamente pelo seu corpo, Niu explica que apenas especialistas devem interagir com esse tipo de bicho. Picadas de centopeia podem resultar em dor agonizante, erupção cutânea, náuseas e febre. E pra você que acha que sapos não têm pelos, ficará surpreso com essa espécie. Conhecido como sapo peludo, é nativo das florestas tropicais de camarões, Congo, Nigéria, Angola, Gabão e Guiné Equatorial. Durante a temporada de acasalamento, os machos dessa espécie desenvolvem alguns filamentos que têm a mesma aparência de pelos. São usados para aumentar o suprimento de oxigênio, pois são partes da pele com circulação que ajudam a coletar mais oxigênio a cada respiração. O que você vê aqui é uma cobra trocando de pele. Ao contrário de nós humanos, a pele das cobras não é elástica. Por isso, é preciso trocá-la. Senão, morreriam asfixiada por falta de circulação. Este processo também serve para regenerar qualquer dano e para se livrar de possíveis parasitas. Essa é uma tromba d'água. Assustadora, não? Saiba que geralmente elas são inofensivas e se produzem quando existe um sistema de baixa pressão que gera ventos capazes de levantar as partículas de água, gerando este grande efeito. Uma vez que as correntes de vento saem da água, a tromba d'água desaparece quase instantaneamente. Conheça agora Tim Fried, o homem que voluntariamente permitiu ser mordido por mais de 200 das cobras mais venenosas do mundo. Este homem está determinado a encontrar um antídoto universal para a picada de qualquer cobra usando a si mesmo como teste. Tim já foi mordido por quase todas as cobras venenosas que existem no mundo e garante que desenvolveu um nível bem alto de imunidade. A cada 5 minutos, uma pessoa morre por picada de cobra venenosa. Então, se essa experiência der certo, pode salvar milhares de vidas. Este é o raio-x de um pug. Assustador, não? Apesar de parecer tão adorável por fora, esses pequeninos sofrem com inúmeros problemas de saúde devido ao focinho curto. Os pugs originais tinham um focinho mais longo, mas após anos de reprodução seletiva, desenvolveram essas complicações. Você já viu um urso coçando as costas num tronco de árvore? Pois acredite ou não, isso é um sistema de comunicação. Os ursos fazem isso para conhecer os outros ursos da área e evitar mal entendidos e brigas. A maioria deles visita as mesmas árvores por várias gerações. Estas são as iguanas marinhas e, como você pode ver, são ótimas nadadoras. A iguana marinha é nativa das Ilhas Galápagos e é a única espécie conhecida de seu gênero. Apesar de sua aparência assustadora, eles se alimentam inteiramente de algas que obtêm no fundo do mar e, geralmente, não são agressivas com os humanos. Mas a recomendação é sempre manter distância. Este animalzinho é uma ave lira. E agora observe o porquê ela é tão impressionante. As aves liras são conhecidas por sua incrível capacidade de reproduzir quase qualquer som que escutam. O objetivo é criar a canção mais complexa possível e usar todos os sons que a cercam para alcançá-la, como cantos de outros pássaros e animais, sons produzidos por instrumentos musicais, ruídos de máquinas e são até mesmo capazes de imitar a voz humana com uma precisão absurda. É realmente incrível! Este é Zenith Ito, o homem mais rápido, correndo com as quatro extremidades. Atualmente, detém o recorde dos 100 metros mais rápido com as quatro extremidades, com impressionantes 17,7 segundos para alcançá-lo. Ele passou anos na África estudando o movimento de diferentes tipos de primatas, aperfeiçoando sua técnica e a cada ano ele fica cada vez mais rápido. É um recorde bastante incomum de se ver. Este é o Leopardo das Neves, um dos predadores mais furtivos do planeta. O que provavelmente ninguém sabia é que devido às mudanças climáticas, ele corre um sério perigo de extinção. Hoje, existem menos de 4 mil exemplares deste animal na natureza. E é assim que os moluscos se movem sob a água. Muito rápido, não? Essa espécie de molusco usa sua mandíbula para liberar jatos de água que permitem que ele se mova a uma velocidade considerável. Isso faz com que ele pareça que ele vai voar sobre a areia. Olhando assim, parece bem familiares, não? Este adorável animalzinho é um cão selvagem africano. Mas não se deixe enganar pela sua carinha fofa. Quando adulto, se tornará o melhor predador do planeta. O cão selvagem africano tem uma taxa de eficácia de 89% quando se trata de caçar. Para se ter uma ideia, a maioria dos predadores não chega nem a 30%. Sem dúvida, esses cães são bem diferentes dos que você tem em casa. O que você está vendo é conhecido como rochas deslizantes. É que elas são capazes de se moverem sozinhas. Você ouviu corretamente. Elas se movem sozinhas. Por anos, os cientistas não conseguiram explicar como isso era possível. Algumas teorias atribuíam isso à intervenção alienígena ou algum fenômeno sobrenatural. Mas recentemente foi descoberto que à noite, uma fina camada de gelo se forma sob as rochas. E quando o vento sopra, faz com que elas se movam por muitos metros em uma única noite. Ainda parece bastante incrível. Este é o Megatério. A maior preguiça já registrada tinha um tamanho impressionante de mais de 6 metros de altura. E se comportava exatamente como as preguiças que conhecemos hoje. Habitavam na América do Sul. Mas infelizmente, a caça humana causou a extinção deste estranho animal. Você sabia que os hipopótamos podem correr a uma velocidade de 50 km por hora? Para se ter uma ideia, a velocidade máxima atingida por um ser humano é de 45 km por hora. Apesar de grandes e de movimentos lentos, os hipopótamos são extremamente rápidos. Agora você já sabe. E assim era um disco rígido de 256 MB em 1976. O primeiro disco rígido da história pesava mais de uma tonelada e tinha uma capacidade de apenas 5 MB. Imagine se ainda fosse assim. Isso que você está vendo não é uma foto do espaço. E sim uma caverna cheia de vermes na Nova Zelândia. Estes vermes brilham no escuro para atrair suas presas. E depois devorá-las quando chegam perto o suficiente. Para um inseto, um show de horrores. Para um humano, um show de luzes. Essa gorila se chama Toto. E por não poder ter filhos, ela é a última na hierarquia de sua manada. Mas como você pode ver, os pequenos gorilas do grupo se encarregam de confortá-la quando ela se sente deprimida e lhe fazer companhia quando se sente solitária. Tão fofo! Você sabia que usar capacete aumenta em 67% as chances de sobreviver a um acidente? E essas imagens deixam isso bem claro. Você sabia que o veado de calda branca pode pular até 3 metros no ar? Neste vídeo filmado numa rodovia na Polônia, mostra a velocidade desses belos animais e sua enorme capacidade de salto. Provavelmente você já viu uma raia. Mas e seu esqueleto? Bem, não é bem o que parece. Na verdade, as arraias não têm um único osso em seu corpo inteiro. O que você está vendo é uma série de cartilagens conectadas entre si. E isso permite que elas tenham uma flexibilidade enorme pra se mover na água e até voar sobre ela. Definitivamente isso é algo que não se vê todos os dias. O que você está vendo é um... Osterskeldeckering. É um nome quase impossível de pronunciar. Tem 8 quilômetros de comprimento e é uma das 14 barreiras que impedem que a Holanda se inunde completamente. Se fecha apenas quando há perigo de inundação e se abre quando tudo está seguro. Mais da metade da Holanda se encontra abaixo do nível do mar. Então, sem barreiras como esta, o país não existiria. Isso que você está vendo não é uma ilusão de ótica. É uma casa na Polônia construída com o único propósito de parecer distorcida. Foi desenhado pelo arquiteto Zotinsky Zalewski, que teve como objetivo um edifício único. Desde que foi construído em 2004, tem sido um dos edifícios mais fotografados de toda a Polônia. Recebe muitas visitas todos os anos. Conheça agora o Coelho Azul Americano. Essa raça foi criada em 1917 por um homem chamado Lewis Salisbury, que nunca revelou quais raças ele usou pra criá-lo. A suspeita é que ele tem utilizado três raças diferentes de coelhos, duas das quais já foram extintas, o que torna impossível replicá-lo. E a raça deixa de existir se eles não se reproduzirem. Isso que você está vendo é uma máquina projetada pra aumentar a altura de uma pessoa. Foi criada em 1931 e prometia aos usuários aumentar sua altura em até 10 centímetros se usassem todos os dias. Parece inacreditável, mas essa não era a única máquina desse tipo. Esta outra prometia abdômenes marcados sem a necessidade de fazer exercícios. Era bom demais pra ser verdade. Ao longo do tempo, foi descoberto que essas máquinas não faziam absolutamente nada. Você sabia que em Amsterdã tem mais bicicletas que pessoas? Neste vídeo você pode ver um dos rios da cidade completamente cheio de bicicletas. As pessoas jogam tantas bicicletas nesses rios que a cidade tem que usar barcos como esse para tirá-las. Caso contrário, se tornaria um perigo para os outros barcos que passam. Os golfinhos de Comerson são considerados golfinhos costeiros. Habitam costas, fiordes, baías, estuários e bocas de rios. Você pode ver pequenos grupos de 2 a 10 golfinhos espalhados por uma grande área. No entanto, às vezes pode chegar a 100. Esses golfinhos são nadadores rápidos e ativos. Saltam ao lado dos barcos que os visitam durante todo o ano. Eles podem ser vistos nadando de cabeça para baixo e, às vezes, surfando ondas. Lindos, não? Acredite ou não, as abelhas podem substituir os drones nas plantações. A Universidade de Washington criou uma pequena mochila inteligente que pode ser usada por esses animais. Esta mochila coleta informações em tempo real sobre a localização da abelha para criar uma espécie de mapa. Desta forma, os agricultores podem monitorar suas terras. Tudo com a ajuda desses pequenos insetos voadores. Conheça agora o Hotel Rinna no Japão. Um lugar onde você é atendido exclusivamente por robôs. Para começar, Rin significa estranho em japonês. E isso nos dá uma boa pista do que podemos encontrar neste hotel. Os recepcionistas são dois Velociraptors que falam vários idiomas. Os funcionários da limpeza são aspiradores automáticos e até os peixes são robôs. Bem, tudo o que você precisa saber é que se quiser se hospedar nesse hotel, nunca será servido por humanos. Você sabia que existe uma aranha capaz de produzir leite? O que? Pois é, alguns cientistas descobriram que as aranhas saltadoras produzem um tipo de leite para alimentar seus filhotes. Este alimento contém quase quatro vezes mais proteína do que o leite da vaca e permite que os filhotes sobrevivam até conseguirem se alimentar por conta própria. A pizzaria Mamas & Papas, em Los Angeles, vende oficialmente a maior pizza comercial do mundo. Mede 1,37 por 1,37 metros. É grande o suficiente para alimentar 50 pessoas. Para desfrutar dessa delícia gigante, você deve pedi-la com 24 horas de antecedência. E o preço é de cerca de 250 dólares. O morro Bracatus é uma ave endêmica da ilha de Kawai, no arquipélago do Havaí. Foi ouvido pela última vez, em 1987. As causas de sua extinção foram a introdução do rato negro, do porco doméstico e dos mosquitos transmissores de doenças aviárias em seu hábito. Você sabia que os antigos gregos frequentavam os ginásios nus como um tributo aos deuses? Na verdade, a palavra ginásio é derivada do grego ginásen, que significa fazer exercícios físicos. E de gimos, que significa nus. Aaron Persey, um mecânico de instrumentos cirúrgicos, acidentalmente criou o primeiro globo de neve em 1900. Ele queria que as lâmpadas tivessem um brilho maior, que iluminasse mais. Esta ideia consistia em encher um recipiente de água com partículas que refletiam a luz. Bom, não funcionou, mas ele percebeu que havia criado algo muito bonito. Então ele patenteou e o resto é história. A maioria dos animais ganha uma aparência engraçada e fofa quando tosados. Todos, exceto os ursos, que se tornam a coisa mais assustadora do mundo. O conceito do poder do espinafre do Popeye foi baseado em informações nutricionais incorretas em 1870. O químico alemão Erich von Wolff investigou os benefícios nutricionais do espinafre. No entanto, ao compartilhar suas informações, ele cometeu um erro tipográfico e colocou a vírgula no lugar errado. 35 miligramas no lugar de 3,5 miligramas. Num cenário hipotético em que o supercontinente Pangeia não tivesse se separado há milhões de anos e a extensão territorial dos países fosse a mesma, o Brasil faria a fronteira com 12 países, todos africanos. Estados Unidos dividiria seu mar com a Mauritânia e o Marrocos. E a Europa não estaria tão longe da Groenlândia e do Canadá. Pode imaginar ver um mundo assim? Imagine viajar para todo lugar de carro sem a necessidade de entrar num avião. Há milhões de anos atrás, os ancestrais das baleias habitaram a terra firme. Parece inacreditável, mas segundo os cientistas, essa era a aparência das baleias. Ao longo dos anos, seus corpos evoluíram para viver apenas na água. Seus quadris encolheram e se separaram da coluna vertebral. Hoje em dia, algumas espécies, como as orcas, conservam pequenos vestígios de ossos de pernas escondidas dentro do corpo. A calcedônia é uma espécie de pedra preciosa que pertence ao grupo de minerais quartizo. O engraçado é que às vezes ele se parece com um pedaço de carne crua. As empresas de salgadinhos não colocam ar nas embalagens de seus produtos só para te enganar. Esse ar, que na verdade é nitrogênio, tem a função de manter o salgadinho fresco e protegê-lo de impactos. Você já se perguntou quantos artistas ganham cada vez que ouvimos uma de suas músicas no Spotify? A empresa reportou que paga 0,003 e 0,005 dólares por uma reprodução. Porém, esse valor ainda deve ser dividido entre diferentes pessoas. A gravadora do artista, o compositor, o editor e outras entidades. Como a American Society of Composers e Authors and Publishers. Você sabia que o beija-flor tem o bico dentado? Mas não se confunda, isso não são dentes. Esta é a U-Box, uma casa portátil que mede 60 metros quadrados. O mais impressionante é que ela se abre automaticamente sem a necessidade de fundações ou maquinário pesado. Por 129 mil dólares, ela pode ser sua. Só não esqueça de comprar um trailer para transportar sua casa. O recorde atual de velocidade máxima de um trem foi alcançado pelo Maglev L-Zero. Conhecido como trem bala, é operado no Japão desde 21 de abril de 2015. Ele atinge 603 quilômetros por hora. A água quente que você vê sendo pulverizada nos trilhos é para evitar o congelamento. Essas abelhas não estão dançando nem estão malucas. É assim que medem o espaço vazio dentro da colmeia e sabem onde há um espaço para construir. Unindo suas patas, medem coletivamente o espaço. Você já se perguntou como é o interior de um casco de tartaruga? Essa parte do seu corpo é muito peculiar e é diferente de qualquer outro animal conhecido. Ele funciona como um esqueleto externo. E assim como você não pode viver sem seus ossos, uma tartaruga não pode viver sem seu casco. Sua caixa toráxica, sua coluna vertebral, suas vértebras e até mesmo toda sua estrutura é composta por cerca de 60 ossos cobertos por placas de queratina. Isso que acontece quando introduz o composto termite em chamas dentro d'água. Como você pode observar, ela não se apaga. O composto termite é a combinação de pó de alumínio com óxido de ferro, que pode se aquecer até alcançar 2.500 graus Celsius. O impressionante dessa combinação é que pode manter acesa, ardendo em chamas, mesmo estando submersa dentro d'água. Bom, como isso acontece? É porque ela não precisa de oxigênio pra sua combustão, já que leva a óxido de ferro que faz com que sua reação química continue queimando até que termine tudo. Este chocolate colorido não leva nenhum ingrediente extra pra dar este aspecto chamativo. É usado um truque de cozinha desenvolvido com moldes curtados a laser que conta com um padrão microscópico capaz de refratar a luz em diferentes ângulos, criando assim um arco-íris. Este instrumento ainda não está disponível no mercado, mas com certeza que em pouco tempo ele será vendido nas confeitarias do mundo inteiro. Com certeza que em algum momento da sua vida você já quis ficar invisível, pois saiba que já existe uma forma de conseguir isso. Uma empresa canadense de designer de camuflagem criou esse material, que é tão fino quanto um papel e pode dobrar a luz de tal forma que uma pessoa ou um objeto por trás dele pode se tornar invisível à distância. Não passará completamente despercebido, como acontece com a capa de invisibilidade de Harry Potter, mas até que já é um grande avanço na tecnologia. Alguma vez você já quis saber quantos hot dogs uma pessoa consegue comer? Pois é, um ser humano pode ingerir até 84 hot dogs em 10 minutos. O fisiologista e fisioterapeuta James Mulligan calculou o limite físico dos seres humanos na hora de comer hot dogs. Para conseguir isso, ele estudou o consumo dos famosos concursos de comer hot dogs dos Estados Unidos durante os últimos 40 anos, e concluiu que o número máximo que uma pessoa poderia comer em 10 minutos sem colocar sua saúde em risco é de 84 hot dogs. Este número não está muito longe do último recorde mundial, ocupado por Joey Chatsnut, que comeu 75 hot dogs. Este é o Batracopus Grandes, um animal extinto que é considerado quase um crocodilo pré-histórico de duas patas graças a uma trilha fóssil encontrada na Coreia do Sul. Pesquisadores determinaram que ele caminhava sem a necessidade dos dois membros dianteiros, e que também não arrastava a cauda, concluindo que a criatura que deixou os rastros era um crocodilo bípede. E isso é tudo por hoje! Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo! E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!